Então a gente começa criando uma nova linhagem, certo? Até aqui tudo bem, já tinha aprendido o nome da linhagem Já sei, já sei Batifílios Selecione o sexo do seu personagem inicial Fêmea ou macho? Cara, aleatório, assim como tudo na vida Ele veio... Batifílios Ele é do assentamento Oásis da Cachoeira Oculta O sexo dele é macho e o tamanho do clã é médio Vambora Sei que era o universo, mas é um peixe Moleque, já tamo como Só a gaivota comendo peixinho Eu queria ser aqui no macaquei Ele é bonitinho, já gostei Olha, que bonitinho Caraca, moleque, se liga Caraca É o ciclo da vida Cadê alimentar, né, irmão? Cê é louco Caralho, né Que hora que a gente tiver que enfrentar o crocodilo Já vai ser tenso Gente, eu não sabia que esses tigres Não ganhavam de jacaré na... Mano, será que a gente chega a virar humano, velho? Eu tô muito curioso, velho Cê é louco Cê é louco, meu povo Tô muito curioso Esse jogo deve ser muito bom, velho Sério Porque, olha, começa com o macaquito ali, ó E vai chegando até o ser humano, velho Não sei o que dá, né Volume 1, antepassadas Ó, que bonitinho, né Caricinho, tô aqui deslubrando a natureza Cala a boca Meu Deus Meu Deus, velho Já começou matando uma... Ficar salvo em um esconderijo Ou assentamento do seu clã Toque Y pra usar a sua inteligência Não move LS pra continuar usando o seu sentido Essa é uma representação dos sons dentro do alcance Olha ao redor Depois siga as instruções da interface Ok Então, pera Assim eu consigo meio que... Tá, pra lá tem mais Shig fazendo barulho Então é mais perigoso Pera aí Olha ao redor Pra destacar um ponto de interesse E depois siga as instruções Entendi A gente tem que entrar nesse modo instinto animal Pra saber pra onde estamos indo Ah, ele... Ah, não, tá ali, tá ali, ó Já achei, ó Tá perto Se esconder Que isso? Dia 2 Caraca, eu tô grandão já Encontre a criança perdida do seu clã Ai meu Deus A gente escondeu uma criança Vamos lá Deixa eu localizar a criança Neurônio em crescimento Eu ganhei inteligência porque eu comecei a descobrir as coisas Beleza Isso é um jogo sobre evolução Mas é engraçado Ainda não aparece o que que é, né? Mas eu posso deixar a marquinha Quando fica triângulo É porque eu tô lembrando daquilo ali Então vira meu objetivo, né? Ah, esse mano aqui Aí, parça Intimidar, analisar Ele é um deck adulto fêmea Casal com Tote Ah, ele é um casal Então pelo menos esse conceito eles já tem Trocar, renomear Como assim trocar? Eu posso jogar Ah, eu posso jogar com... Eu tô jogando com o Wok Mas eu posso jogar com qualquer um deles É isso? Ah, ok Eu posso jogar com qualquer um deles Sentidos Eu tô escutando o macaquinho Vocês tão ouvindo? Inteligência, levantar, chamar, cheirando Ali, ali Foco Achei, achei Junto-se a criança perdida para reconfortá-la Memorizar Beleza Descobrimos o lugar que a gente tem que chegar ali Olha, tá ali, ó Tadinho Ele se perdeu Ele caiu das costas da mãe dele, véi Ou do... Ah, não Era do pai dele, né? No caso Porque era macho o meu primeiro Toque em bolinha Depois espere a reação da criança Reconfortar Reconfortando Boa, mano Boa, mano Foi da hora Junto-se a seu clã no assentamento Ah, ele tá comigo, gente Que bonitinho Quer dizer, que triste Mas que bonitinho Neurônio em crescimento Comunicação Porque a gente só sabe emitir sons Mas a gente emitiu um som Que A criança que tava perdida ali Entendeu? Ele se identificou Ele falou Mano, da hora Isso aí é amigo Isso não é do mal Ok O que é isso aqui? Vamos descobrir Que bem, criança Vamos aqui O que é isso? Peguei Vamos inspecionar É um galho seco Ah, por que que isso tem uma nuvem? Nova ferramenta descoberta Galho morto Engraçado Parece até que eu tô mais pesado Com o Filho Acho que é óbvio, né? Mas é que eu não pensei que fosse influenciar tanto na gameplay Tá ligado? Fiquei ser mais visual que qualquer coisa Segure X pra impressionar qualquer item que estiver na sua mão direita Nova comida Fruta milagrosa Oxi, milagrosa? Vamos comer, então Assumilou nutrientes de pequeno fruto Tipo de comida completado Metabolismo adaptável O que mais eu posso fazer com esse amigo aqui? Limpar Relacionando Olha, ele gostou, ele gostou Ah, se eu solto na hora certa Ele pega o bichinho Casal formado Como assim casal formado? Eu sou um casal agora Mandar seguir Não Vem, me segue Ele tá vindo? Esperar aqui Ok, eu posso dar ordem pros macacos Isso é da hora, beleza Aquilo ali Mano, ali parece que tem uns bichos saltando Vocês tão vendo? Eita! Eita, moleque! Eu vou lá em cima Porque aquilo ali parece uma colmeia Não parece? Eu dei a inspecionar Mas eu não sei nem o que ele tá inspecionando Gente Novo local de coleta Colmeia Mano, só que se eu mexer com isso aí Eu vou me atacar, velho Eu não vou mexer com esse negócio não Ainda mais com a criança nas costas Mano, ele pode interagir com tudo no jogo, velho Que parada insana isso, mano Espera aí Eu vou trocar de primata Mano, por que a vista desse boneco aqui é toda bugada? Será que ela comeu alguma coisa? Loki Adulto fêmea Fértil Uma adulta fêmea fértil Trocar Eu quero jogar com a Loki Porque ela é uma adulta fêmea fértil Você é o Ko É uma anciã fêmea Ah, uma anciã, velho E você? É o Gil É o ancião macho Não, o ancião não adianta Porque eu imagino que o ancião não deve ser fértil Será? Não sei Eu não queria separar relacionamentos Essa é a parada E você é quem? Você é o Toti E o Toti é casado com O Loki Ou a Loki Eu não sei O Loki é casal com o Toti Ah, então não tem isso, galera É amor livre A gente precisa aprender a reproduzir, velho Porque vocês viram que os filhotes são muito importantes Porque os filhotes deixam a gente... Ó, formou o casal É isso aí Então, eu vou descansar Ah, apesar que eu tô com energia no cu, hein, mano O neurônio é amadurecido Inteligência Então, eu vou até lá O que é isso? O Numinídeo morto? Meu Deus, velho Analisar membro do clã Energia neuronal Analisar o cadáver de um amigo gera energia neuronal Assim como outras ações Use energia na evolução Enquanto estiver descansando em um local de descanso Ok Vamos lá pra base, então Meu amigo, eu achei que eu ia morrer agora Que isso? Pegar pedra? Ah, achar uma pedra, velho Que ouve Nova ferramenta descoberta Obsidiana Você é louco Pode largar e como é que deita? Tem que vir pra cá, né Aí tem que deitar Sono Que isso, velho Eu tô sonhando, é isso? Ah, tá ficando de dia, ó Eu sonhei com alguma coisa ali Não sei se é uma cobra Parece uma cobra Comida, água só Parece que eu tô com sede, hein, velho Vamos ver se eu consigo beber água aqui Pegar com as mãos Inspecionar Nova comida comum Fonte de água doce Aquae dulces origi Pode beber Olha, velho, aí todo mundo vem fazer também Que da hora, mano Meu Deus, ancião O cu é um ancião Nossa, olha a expectativa de vida desse aqui, velho Nossa, é muito baixo, mano Porque é um macaco velhinho Que loucura, mano Mas será que ele sabe coisas que o outro não sabe? Deitar Ah, tem lugar certo pra dormir, chat Olha, mano Olha como é ancião Ele sonha com mais coisas que ele viu Então tem plantas Tem briga com uma cobra ali Tem um elefantão E tá de noite Eu não devia ter pego esse bicho aqui Porque agora eu não devia ter dormido, né? Cagado Comida Bateu fome Bateu uma comona Mano, aí a evolução, ó Evolução É isso que a gente queria chegar, beleza Progressão de rede neural Crescimento neuronal completado Aloque energia neural para iniciar uma nova habilidade de comunicação Habilidade de reunir todos os membros do clã adquiridas Cinésica Segure bem para fazer os membros do seu clã se reunirem e seguirem você Aloque energia neural para definir os próximos passos na evolução e capacidade de análise ambiental Aloque energia neural para iniciar uma nova habilidade motora Gostei Habilidade de passar um item de uma mão para outra Veja, a gente tá descolando tudo, velho Toque LB para passar o item de uma mão para outra Mano, cada movimento do ser humano, cada coisinha a gente tá tendo que... Que loucura é isso, velho Memória Alcança e detecção de recursos não cometidos é aumentado Toque Kipson para usar inteligência ampliada Depois siga as instruções indicadas na interface de ações contextuais Mano, e aí com isso a gente vai abrindo mais e mais coisas, tá ligado? Que loucura, velho Que loucura, que loucura Não tem mais nada para liberar? Não, parece que não Deixa eu dormir para ver se aparecem as necessidades Espera aí Água, sono e comida Ela ainda tá com um pouco de fome Tá morrendo de fome Mas eu preciso alimentar ou será que... Intoxicação? Ah, caraca Por isso que... Ah, que merda Encontrei algo com propriedades medicinais Deixa eu chamar todo mundo Rapaziada, cola aqui que o bagulho tá louco Estou passando mal Não sei o que tá parado aqui desde que a gente começou o jogo Walk Vai, o Walk vai chamar o clã Pera aí, troca de mão esse galho aqui Boa Mas engraçado, né? Porque tipo, eu não consigo pegar... Ah, consigo Peguei outra coisa Olha, agora com as duas mãos eu tenho Mano, é bom que desse jeito Eu vou descobrindo tudo que eu não mexi ainda, né? Por exemplo, a pedra Agora é pedra mesmo Agora não é nem a outra É pedra Ah, acho que é isso aqui, né? Que ele queria que eu olhasse Deve ser isso mesmo Boa, é isso aqui mesmo Local de pesca? Como assim, velho? Local de pesca? Pô, vou ter que achar alguma lança Alguma coisa pra pescar Não vou? Tem uns cogumelos aqui Será que eu consigo mexer? Pegar Olha, vocês sabem a regra dos cogumelos, né? Todo cogumelo do mundo dá pra comer O problema é que alguns te matam Velho, o que que é? Se eu acho que eu tô passando mal Agora fodeu Agora eu tô doente Ou eu tô muito louco Das duas, uma Ou eu tô doente Ou eu tô muito louco Meu Deus, uma cobra! Segure a, prepara a esquiva Movelhece pra escolher a direção Soltear no momento certo Minha nossa senhora Eu tô envenenado Lascou, velho Tô envenenadão, mano Eu vou ter que trocar de macaco, mano O que que é essa flor aqui? Vermelha Nova comida Boa O que que é isso? Cate Cata e dule Vamos comer que eu acho que a galera tá com fome Tem que ver se dá pra comer isso aqui Olha, moleque Isso aqui é bom Mano, é uma cura Assimilou nutrientes de vegetais Olha aí, velho Isso é uma cura e me dá resistência ao frio, mano Ai, não tava dano de queda Beleza Menos pior Mano, eu não devia estar jogando com o ancião, né? Moleque, barulho de crocodilo Moleque, eu trouxe meu clã pra um lugar que tem crocodilo Cansei Vambora, 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 rapaziada Vambora, rapaziada Ih, tá a noite, hein, velho A gente vai voltar pra nossa região lá, velho Vou beber uma aguinha aqui pra dar aquela acalmada Pelo menos assim, o meu clã aprendeu a andar junto, né? Então, tipo, ninguém vem sozinho explorar e tal Isso é bom Isso pelo menos a gente se protege Se protege como? Não sei Vamos dormir agora até amanhecer Vamos ver os sonhos Os sonhos têm umas dicas legais Rinoceronte Olha ali, ó Ele usando a lança ali, ó É aquilo que a gente quer, ó Ele tá usando a lança pra alguma coisa, ó Ficando em pé, mano A lança é o que eu quero aprender a usar, velho Amanheceu Vambora Meu amigo Aí trolei Aí caiu que não devia ter caído E frio na barriga que dá quando você cai E eles fizeram isso de propósito, né? A gente dá esse gelo E aí, na real, o bagulho tipo Ah, dá um famoso foda-se Se você não toma dano de queda Eu não consigo alcançar aquilo ali É muito difícil, tipo Você descobre os bagulhos Mas você não consegue alcançar, tá ligado? Eu vou focar, velho Não, eu quero alcançar aquele ali, ó Ah, quando eu chego perto Eu posso só Ah, ok Quando eu chego perto Dá pra usar o próprio Y Pra analisar Eu não preciso colar no bagulho Descobri os arcos da irmã Como um local Memorável Ok Tem um ninho de pássaro ali em cima Vocês estão vendo? Eu vou tentar ir lá pegar ele Pegar Inspecionar Ovo de águia sem rabo Meu Deus Eu quase morri, velho Comer Eu posso comer o ovo, velho Vambora Ih, rapaz Me machuquei Ai, eu cortei a boca Tomei dano de queda sim, leque Eu tô passando mal Cortado E quebrei a perna Ai, ai Eu tô colocando o ovo no joelho Ai, ai Tá tudo errado, leque Pô, mas eu não tava tomando dano de queda até agora Como é que eu ia saber, meu Deus? Help Eu vou te dar esse item Toma Não come, burro Não! Mas você comeu Não era pra comer Ele comeu o bagulho Não era pra comer Eu dei minha vida pra trazer esse bicho aqui Minha nossa Ah, ó Só deu deitar Eu posso ativar a evolução Tá ligado? Beleza Isso é interessante Aloca energia pra iniciar Desenvolvimento Ah, motricidade Ok Resposta aguda é o estresse Quando conectado Faz com que o tempo de reação de fugas e ataques seja aumentado Ok Evolução, geração e neuronal São três coisas diferentes Certo A gente vai conseguir entender Eu ganho pontos por explorar, por expandir e por evoluir Beleza Podemos dormir agora Mano, eu tô sangrando muito Mano, olha o estado Mano, ela tá muito rasgada Caraca, eu comi um ovo, velho Não é possível que o ovo fez tudo isso em mim Cara, eu preciso descobrir um jeito de curar ela Porque, tipo, ela tá sangrando Ela tá sangrando Nossa, já era Vai morrer muito fato Mano, vai morrer muito fato, velho Cadê aquela planta com capacidade de cura que eu tinha achado? Eu não tô achando, tá ligado? Nossa, sangramento severo, né? Vamos morrer, não vai dar não E o pior é que não aparece, né, mano? Olha que injusto É, tipo, como se eu tivesse esquecido, tá ligado? Pra piorar, estou em perigo Meu Deus, velho Lascou, agora lascou, velho Ah, lascou, velho É o fim Eu sou uma presa fácil Ela tá correndo de histeria, velho Porque, na real, eu não tenho nem energia pra correr Mano, também tá machucado, meu Deus do céu Ah, velho, lascou, mano Lascou, lascou, lascou Tem outro macaco aqui, todo ferrado também Perdi a Kelly Esse aqui vai morrer também Eu nem sei quem é esse É um adulto fêmea, casal com o Loki Vai morrer também Ah, deve ter comido ovo, né? Foi comer o ovo Porra, o ovo matou dois macacos do meu casal com a Anne Bicho, Anne morreu, velho Caraca, que desespero, mano O Loki tá morto também, gente Meu Deus O Loki morreu Esse aqui vai morrer também Ah, é a Anne A Anne apareceu aqui Ah, é a Anne Ele não morreu Mas o Loki morreu Vamos explorar pra onde agora? Não me engano, só deu deita Ah, ó Vai aparecer as necessidades Não aparece, hein? Sono Chamar par Acasalar, velho Conseguimos Vamos acasalar Liberei mais coisas na evolução, hein? O que é isso aqui? Ah, beleza Dá pra pedir pra um membro específico do clã se aproximar Pô, mas não apareceu o que eu preciso, né? Não apareceu se eu estou com sede, estou com fome Nossa Morreu Nossa Nossa Nossa, velho Meu Deus, a Anne morreu, mano Puta vida, velho Que merda, mano Tá tudo tão errado, velho Alterar o quê? Por que eu aperto segurar e ele... Ah Mano, eu aprendi um negócio novo, chat Mano, agora eu vou conseguir fazer coisas, velho Pera aí Deixa eu pegar a obsidiana e a pedra Aí, calma Aí, ó Analisei Quebrou, velho Ah Eu quebrei a obsidiana, velho Cadê o galho seco? Moleque Vai sair a lança Puta vida Vai sair a lança, velho Não, burro Por que você arrevençou o negócio? Não Eu perdi meu negócio Acabei de fazer e perdi ele Usou a pedra granito como ferramenta pelo menos duas vezes, velho A gente liberou mais um feito de evolução, rapaziada Inspecionar Vamos inspecionar Porque eu ainda não inspecionei o que eu criei, né? Descobri a ferramenta graveto Guardar meu gravetinho aqui, ó Moleque Isso foi muito bom, mano Liberamos mais coisas Calma, aqui Aqui eu acho que... Manipulação de objeto Mano, eu quero muito aprender habilidades motoras, tá ligado? Apesar que se comunicar deve ser um puta bagulho maneiro também Ó, consigo andar e trocar de mão agora, beleza Esse eu não consegui antes, agora eu consigo Ó, consigo andar e trocar de mão E eu consigo andar e dropar o bagulho, ok Soltar criança, boa Soltar criança Chamar par Acasalar Beleza Nova gravidez Dar à luz Mano Mano, que bagulho incrível, moleque 15 meses, velho Meu Deus Mano Mano, dia 99, velho Avançou muito, mano Avançou muito no tempo Muito, muito, muito Mas, mano, a parada é a seguinte Tem uma fêmea e um macho, certo? Tem o Tote, que é o adulto macho, né? E tem a Loki Mano, eu vou fazer mais, eu vou reproduzir mais Eu vou reproduzir mais Eu sei que é meio loucura, mas eu vou reproduzir mais, velho E aí tem os ancião, tá ligado? Que é o Cu, que é uma anciã fêmea E o Gil, que é um ancião macho Mas assim, meio que não é o suficiente, tá ligado? É muito pouco ainda Meu, que loucura Chamar par Eu vou tentar de novo, velho Eu vou forçar a barra mesmo Vamos acasalar de novo 9,15 9,18 Já acabou Moleque, ó Gente, groto Nova gravidez, velho Eu posso dar a luz de novo, mano Vamos povoar isso aqui, velho Vamos tacar uma galera aí Beleza Então, 30 meses se passaram E a gente conseguiu aí Pelo menos mais dois filhotinhos Então a gente conseguiu Colocar uns filhotinhos aí no rolê, entendeu? Ah, mano Ah, que da hora, velho Descobri um porco selvagem gigante Ih, mas porco selvagem é agressivo, né, velho? Vou focar no meu caminho Meu Deus Mano, eu tenho uma lança, velho Como que eu faço pra bater nele com a lança, será? Neurônio amadurecido Auto controle Ah, mano Porque eu sou um ancião, certo? Mano, eu sou um ancião Então, tipo assim Eu tenho autocontrole Numa situação dessa de desespero O que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu, mano É uma piton africana, Alec Você é louco Você é louco Qual o tamanho dessa cobra, mano? Como é que eu faço pra intimidar ela? Eu quero intimidar ela Como faz? Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Segurei a preparar um contra-ataque LS indi... Cacete, meu irmão Cacete, meu irmão Eita Ah, beleza Caraca, velho Tá foda, mano Sério, tá foda Tudo que é me matar, velho Eu odeio a floresta, mano Deixa eu ver Só, mano Eu vou aproveitar Ele vai morrer mesmo Eu vou ver tudo que tem ao redor aqui Vamos ver o que é isso aqui nessa árvore, mano O que é isso que eu peguei, gente? É um coco Parece um coco É uma paina Aplicar Ah 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 Sai de mim, velho Na moral Ah, eu tô sangrando de novo, velho Mas não me pegou, meu Deus Oh, caceta Ah, velho Ele morreu, mano O que é que eu tô agora? Loki, adulto e fêmea A mãe das crianças, né? Então, vamos lá A gente tá explorando o jogo, não tá? Então vamos explorar Geração Para mudar a geração Você precisa estar na fase adulta E ir para o assentamento ativo do seu clóssor Quando você ter pelo menos uma criança Ah Ah Entenderam, né? Já entendi É o seguinte Quando eu quiser trocar de geração Eu preciso vir aqui e deitar Clicar em evolução Caraca E aí, tipo assim Puta, é isso Eu preciso sacrificar Eu preciso me esforçar o máximo possível Para acumular pontos de reforço Para travar a linha do desenvolvimento Para aí eu conseguir Focar nas outras gerações Então, por exemplo Aqui eu posso travar todos esses Ok E aí eu aperto Y e travo a geração Beleza Então é o seguinte Eu tenho mais uma chance aqui praticamente Eu vou fazer mais dois Mais dois filhotes Pode chamar o par E vamos acasalar Eu vou fazer mais dois ou três filhotes E aí eu vou sacrificar todos os meus adultos Para a gente acumular o máximo de conhecimento E de pontos possíveis Quando eu tiver no meu último adulto Que vai ser um desses dois aí Que vai ficar Ih, não teve bebê? Qual é que é? Quando um desses dois sobrar Quando sobrar um Aí eu avanço Ih, acho que não estou mais fértil Ih, não é mais fértil Beleza Peguei uma pedra Peguei outra pedra Alguma coisa tem que sair daqui, hein? Batendo Pedra de granito Podem alterar uma pedra de granito Ó a ferramenta Moedor de granito Oxi, pra que isso? Pera aí Pega o galho Troca Esse negócio aqui É um negócio pra raspar Tá ligado? O que é isso? Inspecionar Segure a... Nossa, moleque! Eu copiei, velho Eu revidei Eu revidei, chat Dessa vez não foi um negócio Que ele bateu E eu fiquei olhando não, velho Eu revidei, manos E ele aprendeu que ele pode bater Com graveto, gente Olha, o TIG tá ali Com o bagulho enfincado nele, ó Vou pegar o galho Porque eu tô sem galho E isso pode me lascar Pera aí Lascou Mas, gente Mas, gente Ele não tá contra-atacando Lascou, velho Não deu certo Meu plano, chat Me salva, amiguinho Por favor Demorei muito pra aprender Como é que mata esse bicho Nossa, um crocodilo, velho O crocodilo pegou Pegou o outro macaco Solta ele Solta Boa, garoto Eu fiz o TIG Com o meu jacaré, velho Mas eu tô começando A aprender a jogar agora, velho Nossa, caraca Que da hora É muito da hora esse jogo, mano É muito bom, velho Pô, ele tá distraído Eu não consigo bater Eu mesmo Direto assim Ah O que, velho Ah Não foi, mano Manos, então Chegou a hora Vamos avançar a geração Vamos ver o que a gente consegue evoluir antes E aí eu altero de geração Sim Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer 15 anos depois, velho A gente avançou 15 anos A gente avançou 15 anos Os anciões morreram Os adultos viraram anciões Normalmente reforçou o desenvolvimento neuronal da sua linhagem Fase primeira 1 completada Mutação genética está ativa Metabolismo Eu liberei Olha as outras crianças Tinha quatro crianças Ah, aqui, ó Todo mundo aqui, ó Beleza Então, ó Ancião Tem os dois Tote e Loki E aí temos Noc, que é um adulto macho Agui, que é um adulto fêmea Fértil Então a gente já vai usar ela Bo, que é um adulto macho Inteligente Bull, que é adulto fêmea E está fértil E aí é isso mesmo que a gente quer Agora é o seguinte A gente já vai começar a reproduzir Esse aqui tem um bônus de inteligência, né Esse aqui que eu tô me relacionando Eu quero ver se... Beleza, boa É isso mesmo Mano, agora é aquilo Eu vou tentar reproduzir o máximo que eu conseguir Tá ligado? Como é que ficou esse? Quem que é esse mano aqui? Ele é o da inteligência E essa mãe aqui é do metabolismo Beleza, Lec Vamos reproduzir Essa é a parada Porque eu já vou deixar A próxima geração No esquema, entendeu? Mano, eu podia engravidar os dois casais Ao mesmo tempo E... Nossa, fui burro, mano Fui burrão, fui burrão Beleza Eles mantêm conhecimento sobre as coisas Eles só não sabem onde estão as coisas, né Então, ok Ah, mano Eu posso identificar as plantas Pelo cheiro Que da hora, velho Mano, que maneiro isso Ih, tô sendo visto Filha da mãe Matei Mano, matamos, velho Não acredito nisso, mano Nossa, mano Que alívio, velho Vambora Vamos continuar Vamos seguir nós Mano, alguma geração Da nossa Linhagem Vai ter que Atravessar esse pântano, velho Não é possível isso, mano Mano, a gente vai conseguir achar Um antepassado nosso ali morto Que foi a que morreu pro tigre Pô Morto há 20 anos, velho Que fita, Ale Que fita Puta Bateu a paranoia Nossa Bateu a histeria, velho Nossa Voltamos lá na base, mano Meu Deus Eu não tinha esquecido Que era isso que a histeria fazia Eu pensei que ia ter uma hora Que ele ia acalmar Mas não Eu já ia ter subido na árvore, velho Se eu tivesse vindo por cima das árvores Não tinha dado isso Tchau 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 Tchau